Fala projetistas, fora do comum, tudo beleza com vocês? Pra comemorar a marca de mais de 10 milhões de placas Arduino vendidas, a Arduino resolveu pegar o famoso Arduino Uno e fazer uma versão miniaturizada dele. Minitular e alisado. Miniatur. Miniaturalizada. Que é essa versão especial, premium, limitada, ele vem até com número de série. E eu acabei de receber aqui, nem abri, e eu vou abrir junto com vocês e nós vamos colocar essa placa pra funcionar e analisar o hardware. É bem massa essa plaquinha aqui, feita pra quem realmente é fã do Arduino, assim como eu e você. Bora lá então. Essa então é a edição especial limitada do Arduino Uno. É o Arduino Uno clássico mini, olha só o tamanzinho dele. E ficou muito chique essa embalagem aqui. Aqui inclusive vem um selo de originalidade do Arduino. Esse Arduino eu comprei direto da loja oficial do Arduino. Se eu não me engano é só lá que tem, só lá que você pode comprar. Então vejam só que massa, que interessante. Bem acabado realmente a caixinha. Pra mim abrir eu deslizo aqui pro lado. Desse lado a logo do Arduino, dourada. Caixinha toda preta. Bora lá. Olha só que massa. Vem algumas informações aqui na tampa, olha só que massa. Uma pequena joia, como um grande agradecimento para o seu suporte leal por anos. Você é a nossa inspiração e toda a equipe do Arduino, aqui da Arduino. Assinatura de todo mundo. E aqui escrita a mão, o número de série do meu Arduino, Q454. Muito massa mesmo pessoal, bem legal. E aqui o propriamente dito Arduino. Olha só o tamanzinho dele. Aqui uma espuminha de proteção, mais outra. O Arduino. E aqui na caixa. Não, não tem nada aqui. E olha só o tamanzinho desse Arduino Uno Mini. Que coisa mais fofinha. Pra vocês compararem, olha a diferença do Arduino Uno pro Arduino Uno Mini. Bastante diferença de tamanho, né? Ele vem aqui com alguns protetores de terminais. E esses terminais parecem ser bem mais fininhos que os outros. Vamos até ver se esses jumpers aqui, que é os jumpers que nós utilizamos normalmente, eles vão encaixar aqui. Ó, encaixou. Dá a impressão que entra um pouquinho forçado, mas encaixou filé. Encaixou bem. Ah, foi até o final agora. Vou testar esse outro tipo de jumper, que é um jumper bem comum que a gente utiliza também, né? Pra fazer nossos projetos. E eles encaixam filé. Então essa não vai ser uma preocupação. A gente não vai precisar de jumpers especiais pra fazer projetos aqui nesse Arduino. Mas a questão dele é mais ser um item de coleção, né? Da história do Arduino. Mas nós vamos pôr ele pra funcionar, hein? Um botãozinho de reset. Um botão bem pequeno. Ele já é USB-C. E aqui do outro lado, nós temos as marcações dos pinos. Só coube desse lado aqui. Do outro lado não tem. Vai ficar um pouquinho ruim pra fazer os projetos aqui, porque você tem que ficar abaixando pra ver os pinos. Mas nada muito sério, né? Então ele tem os mesmos pinos que o Arduino Uno. Exatamente os mesmos pinos. Afinal é a versão mini dele, né? Olha só que interessante aqui o número Q454. Que é o número de série do meu Arduino. Esse número de série é única. Essa placa aqui é única, tá? Ele também tem alguns conectores aqui do lado. Pra gente poder soldar pinos. Ou soldar fios, né? Que a gente pode soldar e tirar daqui. Porém esses pinos espaçados em 2,54 milímetros, que é o padrão Jeep, né? Eles não encaixam aqui, ó. O pino não entra. E além de não entrar, ele pula um. Então nós vamos precisar comprar pinos menores pra encaixar na protoboard. Se bem que não vai encaixar na protoboard, porque a distância aqui vai ser menor, né? Porém dá pra gente soldar fios e levar esses fios pra fora da placa. Ficou bem interessante essa opção. Porque normalmente esses conectores tendem a dar mau contato. Se bem que se você olhar aqui, ó. Por dentro, olha só. Tá dourado os conectores por dentro. Ou seja, esses conectores aqui são banhados a ouro. Porque essa daqui é uma placa de excelente acabamento. Excelente qualidade. E o fato dele ser banhado a ouro é muito bom. Porque o ouro não oxida. Então muito dificilmente esse conector vai dar mau contato. Não só esses conectores, como toda a placa é banhada a ouro. Olha só, as ilhas aqui, ó. São banhadas a ouro. Então, essa é uma placa de uma altíssima qualidade. Bora dar uma olhadinha agora, lá numa foto de alta resolução, quais são esses circuitos integrados aqui. Eu tô aqui no site do Arduino, onde eu encontrei essas imagens em alta resolução. E como esse é o Arduino Uno Mini, né? É uma cópia do Arduino Uno. Ele vai ter os mesmos microcontroladores do Arduino Uno. Começando com o Atmega 3x8P. Esse cara aqui. Só que no encapsulamento, HVQFN32, certo? Que é esse encapsulamento SMD quadradinho aqui, com 32 pinos. Ele é o mesmo microcontrolador do Arduino Uno tradicional, que tem o encapsulamento DIP28, certo? Ele vai funcionar do mesmo jeito. O conversor USB serial também é o mesmo do Arduino Uno original, o Mega 16U2. Um circuito integrado fabricado pela Atmel, o microcontrolador. Ele que permite a comunicação do microcontrolador do Arduino Uno com a USB do computador. Aqui nós temos um LEDzinho, que indica quando o Arduino tá ligado ou desligado. Um LED L ligado ao pino 13, então quando o pino 13 tá ligado, esse LED acende. E dois LEDs TX e RX, que indicam quando o microcontrolador Atmega 3x8P do Arduino está se comunicando com o computador. Transmitindo ou recebendo informações. Esse daqui é o cristal oscilador de quartzo do conversor USB serial. E esse é o cristal oscilador de quartzo do Atmega 3x8P. Logo aqui, esse cara aqui é um regulador de tensão de 7 a 12 volts para 5 volts. Então esse cara é o regulador de tensão que eles utilizaram, bem pequenininho. Então nesses pinos aqui de Vain e Ground, que no Arduino Uno versão grande tinha um conector jack, aqui eles optaram para reduzir o tamanho e colocar duas ilhas na placa. Então esse aqui é por onde você conecta uma tensão recomendada de 7 a 12 volts para esse regulador converter para 5 para o resto do Arduino. Para obter os 3.3 volts que estão disponíveis através desses pinos aqui, esse outro carinha aqui regula esses 5 volts para 3.3. Então esse é um regulador de tensão de 3.3 volts. Lembrando que esse mesmo pino de Vain, você tem acesso a ele aqui nesses terminais. Bora conectar esse Arduino no computador agora e carregar um código para ele para ver como que ele funciona. Estou aqui no computador e vou conectar o Arduino Uno Mini aqui na USB. É um USB-C, ó, bem firme, bem durinho, nunca foi usado, né? Ligou a luz de ON e a luzinha L já está piscando, então já tem um Sketch Blink carregado aqui nele, piscando com um período de 1 segundo. Bora ver se no computador aqui reconheceu. Ferramentas, Arduino Uno, vai ser a mesma coisa, né? Acredito. Porta, com 20. Interessante não ser um Arduino original e não está escrito, né? Arduino Uno Mini aqui, só a porta com. Um dos motivos que o Arduino usa o Mega 16U2 como conversor USB serial é poder ter esse tipo de recurso, né? Talvez não tenha dado tempo deles colocar o nome, mas vai funcionar de qualquer forma. Eu vou carregar aqui o exemplo Blink da ideia do Arduino, só que eu vou mudar o tempo para 100 milissegundos, porque lá já está carregado 1 com 1 segundo para a gente poder ver a diferença. Vou clicar aqui em carregar, está começando a carregar, olha só, piscou as luzes e o L está piscando mais rápido. Muito bom, está funcionando. Agora eu vou batizar esse Arduino Edição Limitada Uno Mini. Para poder batizar ele, eu vou conectar primeiro ele a um display OLED com comunicação I2C. Primeiro negativo, positivo 5 volts. Olha, esses conectores são bem firmes. SCL e SDA. Ah, opa, já notei um problema aqui, ó. Problema não, né? Dois conectores não entram, porque ele é bem pequenininho mesmo. Então dá para a gente dar uma afastada aqui e conectar meio torto mesmo. Claro que eu poderia soldar aqui, né? Normalmente. Pronto, assim deu certo. E agora para batizar o nosso Arduino Uno Mini, vou carregar esse código Mestre do Arduino. Carregando, pessoal, carregado aqui, Arduino batizado com a logo do meu curso Mestres do Arduino. Então um abraço para todos os alunos aí do Mestre do Arduino. Então é isso aí, galera. Parabéns para o Arduino pela marca de 10 milhões de placas vendidas. Eu programo o Arduino há mais de 10 anos, peguei bem no comecinho eles quando eles lançaram esse projeto. O Arduino mudou a minha vida, o tanto que eu aprendi com eles. Hoje eu tenho mais de 500 alunos dentro do Mestre do Arduino e esse número sempre está crescendo. Então eu agradeço demais. E se você quer ver o vídeo onde eu explico a diferença de um Arduino pirata para um original, para um compatível, abrindo a caixa, que inclusive eu tirei a caixa desse Arduino Uno edição ilimitada ali, o Arduino Uno Mini, clica aqui, tá? É só clicar no vídeo. Acho que nesse canto aqui vai lá assistir que está massa demais. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever para mais projetos super loucos. Valeu, galera!